Estamos com um problema atualmente, não atual, mas já faz uns quatro anos, de salinidade nas nossas águas de poços. Decidimos conhecer a tecnologia da Aqua 4D e decidimos iniciar com três equipamentos. Os resultados que nós tivemos foram muito positivos. A gente conseguiu produtividades, mesmo numa condição de água salina e solo salino também, produtividades de 10% a 20% mais altas do que normalmente a gente conseguia. A fruta de qualidade A, ela teve um aumento de porcentagem, uma diminuição, é lógico, na porcentagem de frutas de descarte. Nós temos que dizer que estamos muito satisfeitos com os resultados da Aqua 4D. Um produto surpreendente, muito interessante, que nos trouxe um resultado muito interessante. Então a gente acredita que em um ano a gente consiga retornar esse investimento.